Com o agravamento da seca no estado, o comitê técnico que acompanha a situação recomendou a redução na quantidade de água retirada do sistema cantareira. Há mais de um mês que não chove nas áreas de captação do sistema cantareira, que abastece parte da Grande São Paulo, Campinas e Piracicaba. Na medição feita nesta quarta-feira, o sistema tinha apenas 20,2% do chamado volume morto, a água que fica no fundo da represa. Com a crise, bairros da Zona Sul, Leste e Oeste passaram a receber água da represa de Guarapiranga.